O PicPay, ele vai ficar melhor sendo banco? Bom, essa é a pergunta que eu recebi, e aí merece uma resposta à altura, né? Então vamos falar sobre esse assunto, PicPay banco. Bom, galera, é o seguinte, o PicPay, ele já é banco desde o mês 4 de 2023. Então se eu estou gravando de hoje, é 20, né? Não, na verdade, hoje é 19. Se eu estou gravando hoje, 19 de junho de 2023, então tem dois meses que ele já é banco, ele tem já a autorização de ser banco, e já está configurado como PicPay Bank, banco múltiplo. Isso já está lá no Banco Central, inclusive se você tem uma conta no PicPay, na carteira digital PicPay, dá uma olhada no seu registrado, que já vai estar lá uma conta aberta no PicPay. Você vai estar escrito 2, o PicPay que é a carteira, e depois você pode olhar lá, já vai estar PicPay banco, é banco múltiplo, tá? Então vamos responder a pergunta dos inscritos, na verdade foi mais do que um inscrito que fez essa pergunta, né? Então vamos lá. Bom, galera, claro que ele vai ficar bem melhor, né? Sem comparação, não tem como para ele sair de uma fintech, de uma simples carteira regida para um outro banco, vai ficar bem melhor, porque ele vai ser ele mesmo o banco. Então ele vai ficar bem melhor, ele vai poder oferecer maiores produtos, ter maior ganho, e aí dar, lógico, o nosso sonhado, limites maiores, né? Liberar mais cartões de crédito, etc. No entanto, quando uma empresa começa a crescer muito, eles esquecem de investir em funcionários, tá? E aí no começo, começa a ser atropelado algumas... atendimento. Por exemplo, se você vai ligar para o 0800, você fica naquele tempo, naquele lenga-lenga, se você vai falar para o chat, fica duas, três, quatro horas para ser atendido no chat. Então, nesse caso, eles não investem logo no início em pessoal, em funcionários, em colaboradores. E aí, os clientes sofrem ali no início. Porque eles vão pegar toda a gama de clientes do banco original, entendeu? Então, quer dizer, vai se juntar tudo no PicPay, e o original, antes tinha os agentes originais, né? Não eram gerentes, não, mas tinha os agentes originais, que você entrava em contato com eles, conversava com eles, e agora no PicPay? Como é que vai ser? Vai continuar os agentes? Não se sabe que vai continuar. Tudo vai se entrar dentro do call center do PicPay. Aí, então, vai congestionar o atendimento. E aí, muitos vão ficar uma hora, duas horas, três horas, ou até um dia para conseguir resolver por acaso tiver problema. E aí, muitas pessoas usando cartões, contas, etc, 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 dentro daquele sistema, poderá dar ali vários erros. Poderá. Que, às vezes, acontece, tá? que no próprio PicPay, quando você faz uma transferência, ele não transfere uma transferência via Pix, mas já faz uma transferência para uma outra pessoa de PicPay. Para PicPay, você consegue mais uma transferência da sua conta para uma outra pessoa, para uma outra pessoa, de um outro banco que não seja PicPay. Já, às vezes, dá ali erro, e aí você não consegue. Então, você tem que fazer duas ou três vezes. Às vezes, você vai cadastrar um cartão de crédito, não consegue cadastrar. Então, ela poderá o sistema dele ficar congestionado e aí trazer transtorno para o cliente. Já aconteceu eu pagar uma conta dentro do PicPay, não me dar o comprovante, tá? Levar uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, assim. Só foi me dar o comprovante, já era vinte e uma hora, já, e eu fiz de manhã. Então, levou doze horas, que eu fiz em torno de nove horas da manhã, só foi me dar o comprovante às vinte e uma horas da noite. Eu só fiquei tranquilo, porque eu entrei no extrato e lá no extrato já estava no extrato, mas o comprovante não foi enviado por e-mail e nem por mensagem puxa, porque eles fazem isso assim que é validado o pagamento de um boleto, eles te enviam logo o e-mail. Então, nesse dia, estava bugado, eu e não levou. Então, quem não tem aquela lembrança, aquela paciência de ir ao extrato e ver lá, vai ficar chateado, triste, vai ficar desesperado, porque não vai receber ali o comprovante, que muitas vezes você precisa do comprovante, principalmente se você estiver pagando um boleto, não foi o meu caso, mas se estiver pagando um boleto em atraso e você precisa de comprovante para comprovar o pagamento. Então, nesse caso, isto poderá ocorrer, porque eles vão crescer, ficar grandes, e no dado momento eles não estão, nesse caso, essa é a maioria deles, não investe em funcionários, em colaboradores, mas, respondendo, o PicPay vai ficar ótimo sendo o banco. PicPay Bank, banco múltiplo, é assim ter escrito lá no banco central e você pode olhar no seu registrato, tá bom? Se você tem, se você consegue entrar no registrato, é muito fácil, é só você clicar aí no, tu vai no seu navegador, coloca registrato, aí vai aparecer umas opções, você clica ali, e aí vai estar o banco central e aí vai entrar no registrato, aí vai te levar para o GOV, então, quando você entrar para o GOV, você vai colocar lá se você tiver senha no GOV, se você não tiver só se cadastrando no GOV, que aí já vai abrir dentro da página do registrato, aí você vai ver, tá bom? Valeu, galera, espero ter ajudado, ter respondido na altura, ah, e se você ficou até o final do vídeo porque você gostou do conteúdo, então, peça o seu like, e aí, se você não gostou do conteúdo, o seu dislike, e se você não foi inscrito no canal, se inscreva aí no canal, deixa aí o seu comentário, a sua pergunta, e também, galera, link na descrição para você pedir o seu cartão de crédito, fica no comentário fixado também, valeu!